Começa hoje o período de inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU do segundo semestre. Separei algumas informações para você, ó, aqui no telão, vem comigo. Pré-requisitos, precisa ter feito aí o Enem no ano passado, em 2017, e não pode ter zerado na prova, viu? Vamos então, inscrições até a próxima sexta-feira agora, chamada dia 18 de junho, na semana que vem, período de matrículas de 22 a 28 de junho, e a lista de espera acontece aí paralelamente entre 22 e 27. São 57.271 vagas em 68 instituições públicas do Brasil. Aí você me pergunta, Casa Grande, como é que eu faço para me inscrever? Quais são as informações detalhadas? Nós preparamos tudo para você numa reportagem, inclusive com o link no nosso portal de notícias. É só acessar sbtinterior.com e poder participar.